O Diego Aguirre, treinador do Uruguai, bom treinador, não aceitou a proposta do Corinthians. Renato Gaúcho não acreditava em hipótese alguma que ele ia assumir o timão. Primeiro porque ele quer trabalhar no Rio de Janeiro e não faz questão nenhuma até em São Paulo. Ganhou muito dinheiro, tá tranquilão na vida, quer tirar férias e evidentemente ele tá esperando o Flamengo. O Rogério Senna não vai ficar no Flamengo por muito tempo. A primeira sequência de derrotas vai cair com o título, ele tá sendo cornetado. A verdade é que não ordenou, não deu química. Agora, me preocupa, Diego Aguirre, que é um treinador que tá desempregado, vamos assim dizer. Fazer vissa grossa a um time do tamanho do Corinthians, seria o quê? Sabe da questão financeira, que é difícil, sabe que o alívio é fraco e não vai ter reforços ou não confia na diretoria. Qual a hipótese para explicar essas recusas de técnicos? Pense bem.